O suspeito de atentado na Bélgica, que deixou duas vítimas fatais, morreu após ser baleado pela polícia. O suspeito de um atentado que deixou dois mortos na Bélgica, morreu depois de ser baleado pela polícia. Os policiais abriram fogo contra o suspeito, após uma noite de buscas intensas na capital belga. Autoridades informaram nas redes sociais que o autor do atentado terrorista de Bruxelas foi identificado e morreu. Em uma entrevista coletiva, o primeiro-ministro belga, Alexander de Kru, disse que o suspeito era um tunisiano, que morava no país de forma ilegal. Ele foi apresentado apenas como Abtsalem L, um homem de 45 anos que já era conhecido da polícia de Bruxelas por envolvimento em tráfico de seres humanos e pelo menos um ataque à segurança do Estado. O governo belga ativou o Centro Nacional de Crises e elevou a ameaça terrorista ao nível 4, muito grave, o maior na escala, na região de Bruxelas, e ao nível 3 no restante do país. Na capital, as sedes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia declararam situação de alerta e fecharam acesso aos visitantes. O ataque aconteceu durante a noite de segunda-feira, pouco antes de uma partida de futebol entre as seleções da Bélgica e da Suécia. Autoridades informaram que o suspeito seguiu um táxi no qual viajavam os dois torcedores suecos, antes de abrir fogo. A Suécia registra uma grave deterioração de suas relações com os países muçulmanos nos últimos meses, em consequência de várias manifestações que incluíram a queima de exemplares do Alcorão. A Lei Menino Bernardo, sancionada em 2014, estabeleceu o direito de crianças e adolescentes de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. Mas será que, de fato, na prática, ela funciona? Veja agora mais detalhes com Flávia Avarão, aluna do curso Oficina da Mídia e Repórter TV. Você já ouviu falar da Lei Menino Bernardo ou a Lei da Palmada? A Lei Menino Bernardo, ela vai falar especificamente da questão do maltrato físico, né? Porque a gente teve a situação desse menino que a gente perdeu ele, o menino perdeu a vida por causa de agressão física. Mas e na prática, a lei funciona? Pelas ruas, a opinião de pais e mães se dividem. Eu sou a favor, mas sem violência. Apenas para dar um alerta para a criança dos limites que ela precisa ter. Você é a favor da palmadinha? Não, eu sou a favor, mas a conversar. Ainda sou do tempo da palmada, né? Estou com meus 45 anos e eu acho que as crianças de hoje, elas precisam realmente de um puxão de orelha, viu? Eu acho que a educação é uma conversa, um bom diálogo. Os pais têm que ser muito amigos dos filhos. Então, eu acho que isso vale mais do que qualquer palmadinha. Não é de hoje que muitos adultos ultrapassam o limite do corretivo. De acordo com especialistas, mais de 28 milhões de crianças e adolescentes sofreram violência física. E muitos até a morte. Em São Paulo, os números também são assustadores. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, entre janeiro e agosto de 2023, quase 6 mil crianças e adolescentes foram atendidas vítimas de violência. Além do abuso sexual, há outros tipos de violência psicológica, física, negligência e exploração sexual. O acolhimento institucional ou familiar é feito a partir de medidas protetivas, ou seja, para denunciar, é necessário entrar em contato com o Conselho Tutelar. Em seguida, é procurada uma ONG para o acolhimento desta criança. O porta-voz da ONG Visão Mundial, Ranieri Pontes, falou sobre a importância de denunciar o agressor. A gente faz com que as crianças se percebam dentro desse espectro da violência e que possam denunciar. Ao receber essa denúncia, a gente encaminha para o sistema de garantia de direitos, através de uma porta de entrada que é extremamente importante, que é o Conselho Tutelar. Então, a Visão Mundial também fortalece os Conselhos Tutelares nas comunidades onde nós atuamos, por meio de formações e apoios que são significativos para aquele contexto. Mais legal seria você bater papo, você conversar, você ensinar conversando, né, que é a melhor pedida no momento, né, porque bater você só vai criar, assim, tipo, uma inimizade entre pai, filhos e amigos, né. Então, a gente conversando, dando um castigo de conversa, é muito mais favorável. Carlos Acutis, conhecido como Influencer de Deus, morreu aos 15 anos de idade, em 2006, vítima de leucemia. A jornada dele, encorajadora e cheia de fé, propagou milagres por onde passou. Em sua homenagem, o documentário O Céu Não Pode Esperar, estreia nesta semana nos cinemas brasileiros. O Carlos me disse que teve uma visão com o avô, que ele implorou, reza por mim, eu estou no purgatório. O Carlos entrou na minha vida de uma maneira muito inesperada e disse, você quer ser minha amiga? A capacidade dele de levar o Evangelho de Jesus através das redes, da internet, e alcançar tantas pessoas por esses meios mais modernos de comunicação. Ele fez a diferença como um jovem, e falar da santidade hoje realmente é uma coisa difícil. E ele conseguiu com facilidade mostrar que a santidade é algo fácil de se alcançar, não é algo inalcançável, e que o céu já começa aqui. Um exemplo de fé, perseverança, simplicidade e santidade. A Acutis foi revolucionário ao mostrar que servir a Cristo é o melhor caminho para acessar o amor de Deus e propagá-lo na sociedade. Há exatos dez anos eu conheci a família do Carlos, e nasceu uma grande amizade. Todos os anos eu estava lá, em Acis, com a dona Antônia, sua mãe, e a gente começou a divulgar a devoção ao Carlos no Brasil. Até a dona Antônia me convidar para morar lá em Acis e ajudá-los na Associação Carlos Acutis Internacional. A família do Carlos hoje vive o carisma do filho. A gente tem um ditado que diz que santo de casa não faz milagre. O Carlos foi um santo que fez milagre em casa, dentro de casa. Primeiro ele transformou sua família. Porque uma criança de sete anos de idade, que já tinha lido todo o catecismo da igreja, fez a primeira comunhão. Quando comungou, disse assim, o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus, e que a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu, isso é muito forte. Uma criança de sete anos com a maturidade dessa. O filme traz testemunhos de pessoas que conheceram ou tiveram alguma experiência com o Carlos Acutis. Ele morreu em 2006 e, desde então, a história entusiasta do jovem que tocava saxofone, era do mundo dos games e da informática, espalhou-se com força, a ponto de seu nome continuar ainda hoje a ser trending top no Google e nas redes sociais. Tem um exemplo para nós, juventude de hoje, nos incentiva a buscar a santidade no mundo que a gente vive, principalmente pelas redes sociais, que é o meio que a gente está mais inserido hoje. Então, ele é um exemplo que a gente pode fazer a diferença sim pelas redes sociais, e a gente pode sim levar a evangelização por meio dos meios de comunicação. E foi aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul, que Carlos orou por uma criança que tinha má formação no pâncreas, e a mesma foi curada. A partir desse testemunho, uma empresa que promove filmes católicos não pensou duas vezes em levar o longa do Beato para as telonas nacionais. Então, ali a gente começou já a entender que o Carlos tinha alguma coisa muito especial, e sobretudo porque ele morreu no dia 12 de outubro de 2006, dia de Nossa Senhora Aparecida, a nossa padroeira. Então, o Carlos, muitos sinais com o Brasil, e quando nos apresentaram esse projeto, lá em 2019, a gente sabia que seria um momento muito importante para a juventude e para quem, sobretudo, trabalha com internet. Achamos que seria uma boa oportunidade de unir forças na divulgação desse filme. E por isso estamos fazendo hoje aqui a pré-estreia do filme de Carlos Acutis, esse santo jovem que tem chamado a atenção de tantas pessoas aí pelo mundo afora. Acutis inspirou jovens a buscar a Jesus e se libertar de vícios, olhar para as necessidades do próximo, praticar a caridade, e além disso, era um garoto otimista com a vida, mesmo quando ficou acamado em um hospital, lutando contra a leucemia. Ele sempre deixava claro que não era ele que fazia os milagres ou que trazia esperança às pessoas, mas sim Deus. O jovem morreu em 2006, acreditando que o céu não pode esperar. Ele representa hoje a juventude, a nova geração de adolescentes, de rapazes, de moças que acreditam em Jesus, no nome de Jesus. Cada vez mais essas produções aparecem e ganham bilheteria e provam que elas podem fazer e acontecer. Então, eu acho que isso cresce cada vez mais no meio cristão, de um modo geral, não só católico, evangélico, mas de pessoas que estão dispostas a fazer realizações e produções para transformar o mundo em nome de Deus. O longa estreia a partir do dia 19 e fica em cartaz até o dia 23 de outubro em todas as salas de cinema do Brasil. E, claro, para quem conferiu a pré-estreia, vê o Beato como exemplo de santidade. Ouvindo hoje todo o documentário, os depoimentos, os testemunhos profundos, tocantes com o desejo de me aproximar mais, de conhecer mais a história desse santo, desse Beato no meio de nós, que para todos os jovens é um grande exemplo, principalmente para a minha comunidade, que é de irmãs jovens. O céu não pode esperar! E daqui a pouco, o futebol Palmeiras está próximo de anunciar seu primeiro reforço para 2024. Deslocados pela mudança climática, tubarões brancos ameaçam vida marinha na Califórnia. E nós voltamos daqui a pouquinho com o Brasil News. Não saia daí! E aí E aí E aí E aí E aí